Olá pessoal, seja bem-vindo aí no canal Domingos Dodó Vou deixar um videozinho aí na descrição Como trocar o refil dessa vassoura O pessoal gosta muito desse tipo de vassoura aqui na minha região Eles pedem para trocar o refil só Só a parte do fio, né? Fora a capa Então o fio dessa vassourinha aí Aí vou deixar aí no link do vídeo aí Para vocês aí, beleza? Espero que vocês gostem aí do vídeo Se gostar, deixa o like em vocês Quem não é inscrito, se inscreva no canal E um abraço, até a próxima, se Deus quiser Bora lá para o vídeo Tchau, vou deixar o vídeo aí, viu? Boa sorte para todos aí, obrigado Olha aí pessoal, hoje nós vamos fazer uma Trocar o refil dessa vassoura aqui, né? A chinha está feinha aí, mas nós vamos fazer ela ficar normal de novo Vamos trocar o cabo Vamos tirar esses Essa Cerda véia aqui, né? Vamos trocar, vamos pôr para novo, né? Para fazer Troca de refil Beleza? Vou pausar o vídeo aqui Aí vou tirar a cerda E depois eu volto Fabricando aí De novo a vassoura Tirar eles aqui, né? Dá um pouco de trabalho com essa linha E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Esse aqui deu trabalho, fiz muita seda. E aí pessoal, tudo amarradinho, fiz bola, vou pausar aqui, vou colocar o cabo, parar e volto pra vocês aí. E aí pessoal, o vídeo agora já, a vassoura ficou nova de novo, cabo novo, vassoura nova, beleza? Não deixe de se inscrever no canal, deixar o like. E aí E aí E aí E aí E aí